Bom, vamos lá. Eu tô preparando algumas novidades pra vocês e vamos ver o que vai rolar. Só que antes de tudo, mano, eu queria pedir pra que você deixasse o like aqui no canal, se inscrevesse e ativasse a notificação porque eu tô postando dois vídeos aqui todos os dias. A partir de segunda-feira, mano, depende. Se vocês baterem... Vou colocar uma meta bem difícil. 10 mil likes nesse vídeo, eu posto dois blocos fluidos amanhã. Se não, mano, a gente vai voltar aí, né, com Anime Fighters, tá ligado? Mas, tipo assim, não que eu pararia de postar Anime Fighters, teria três vídeos. Tá na mão de vocês, joguei na roda e saí correndo. Mas é o seguinte, meus amigos, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Fruits e, mano, eu tô querendo fazer uma loucura, só que eu tô ainda tendo um pouquinho de calma. Já, já eu vou fazer essa loucura. Não vai ser nesse vídeo, vai ser no vídeo de amanhã. Eu quero que vocês colem comigo, mas é o seguinte, família. Hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo de Blocks Fruits, daquele jeito, daquele naipe, daquele jeitão. E o que que acontece? Mano, tem algumas espadas, algumas coisas que foram adicionadas no jogo. E, mano, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como que a gente pega uma das espadas. Eu acho que é a Ema, algum negócio assim. Eu vou dizer bem a verdade pra vocês. Eu tô assistindo bastante Pirata que Estica. Eu tô na... Tá contando agora um pouco da história da Nami, né? Eles acabaram de conhecer o Sand lá. Na verdade, pegaram ele no Baratier. E agora eles estão lá enfrentando... Não, eu acho que vão começar a enfrentar o Warlord. Então, eu tô bem ansioso. Tô gostando. É... E, mano, é o seguinte, velho. Ainda tem muita coisa que eu não conheço, pretendo conhecer. Estou assistindo. E, como eu disse pra vocês, eu tô gostando pra caramba. Tô curtindo pra caramba. E, mano, muita gente quer saber onde pega essas espadas. Tem muitas coisas que eu ainda sei, que eu ainda não consegui fazer. Por causa da questão de level. É... Questão de XP. Questão de... Mano, eu tô pobre, velho. Eu tô pobre. Eu tô sem dinheiro. Socorro. E, cara, não compende se eu comprar money, né, velho? Tipo assim... Não tem... Acho que nem tem aqui, ó. 3 milhões. Não, muito caro, mano. Muito caro. Prefiro juntar, velho. Prefiro juntar. Mas, se você quiser espada, mano, você tem que vir aqui e ir nessa cachoeira. Aqui dentro... Mano, pera. Vamos com força e... Eita, pega. Entramos. Aqui, ó. Dentro da cachoeira tem esse lugar. Que, mano, você vai precisar entrar nisso daqui, velho. Com licença. Com licença. Ah! E aqui vai ter esses bichos, tá bom? Você vai precisar derrotar eles. Vamos lá. Mano, eles são bem de boa, ó. Vocês podem ver que a vida deles é bem tranquila. Vamos lá de novo. Tocar love ainda. Vocês viram o vídeo. Se não viu o vídeo da love, vai lá ver. E, cara, é aqui, mano. Essa daqui é espada, tá ligado? Ainda tem uma incógnita, né? Como é que pega e tal. Muitos falam que, tipo assim... É só você vir e ficar tentando. Eu ainda não sei. Eu vou fazer o meu teste. Porque, basicamente, é o seguinte. Você vai vir aqui. Vai tirar tudo na mão. E vai falar com a espada. Tá falando... Essa espada, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai continuando falando com ela. É... You make a bed, this is a title. Try again. Ok. É... Se você continuar, se você não for digno, um negócio assim, você vai morrer. E aí a gente continua tentando. E daí você morre. Mano, é... Pelo que falaram, eu não sei se isso é true. Mas falaram que você precisa ficar tentando e uma hora você consegue. Eu não sei. Tipo assim, eu tô falando pra vocês que eu não sei se realmente isso é verdade, tá? Eu tô vindo aqui na cara e na coragem pra poder ficar tentando. Eu vou até tentar mais algumas vezes. E, mano, eu não sei se é, tipo assim, um negócio que você tem que realmente ficar tentando. Ou se tem alguma coisa que você precisa fazer. Eu acredito que tem uma missão pra você fazer. O pessoal diz que tem que ficar tentando. Agora... But... Não sei, mano. Não sei. Eu preciso depois me informar um pouquinho mais. Mas, cara, toda vez que a gente perder, a gente vai ter que... Com licença. A gente vai ter que derrotar os bichanos? Não. Eu derrotamos os bichanos. Mano, eu vou colocar aqui. Vou colocar óculos do cisne. E vou tentar pegar, ó. Try again. E sempre clicando na espada. Queira a espada. Me dá a espada. A espada rejeitou você. E, bom... É... É meio que parece, tipo, Excalibur. Tá ligado, mano? É... Parece a espada que, tipo... Que nem a espada escolhe o... O cara que a... Empunhala? Não. Não é empunhala. Que a... Que a possui, né? Então... É basicamente isso, tá? Eu não sei se tem uma missão. É... Se eu, caso... Conseguisse... Caso tiver uma missão. Comenta aqui embaixo. Porque um dos itens... Uma das poucas coisas que eu não sei como é que funciona direito. Essa espada... É... Mas... Se tudo der certo, eu vou trazer pra vocês. Mostrando tudinho. Tudinho, dinzinho. Caramba, mano. Tem... Pera aí. Eu consigo quebrar, caiu ouro? Consigo. E os caras já respawnou, já. Cara, mas aqui é um bom lugar pra dar um... Um farmzinho, mano. Os caras são bem taquinhos. Toma. Foi todo mundo? Foi. Olha lá. E aí, mano? Mais uma vez. Cara, eu vou tentar pela terceira vez. Porque eu acho que se não for, não é pra ir, mano. Aí tem um número de tentativas. É... The Swords... Tá, isso daqui foi porque eu tava clicando ali rapidão. Bom. Enfim. Como eu disse pra vocês, eu não sei de fato como é que pega a espada. Eu sei que ela tá ali, né? E... Eu preciso saber se tem alguma missão. Comentem aí. Porque, mano. Eu vou desvendar tudo e trazer pra vocês como que pega, o que que faz. Como que funciona as coisas aqui no update 15, tá bom? A gente vai zerar esse update de cabo a rabo. Depois, mano. Tem uma missão complicada que vocês já estão ligados. De umas outras séries que a gente tem aqui, né? No canal. Que vai ser um negócio muito absurdo. Mas eu acredito que vai dar certo, tá bom? É... Eu só preciso contar com o apoio, com o like de vocês. E saber se vocês querem. Porque, mano. O negócio vai ficar louco. O negócio vai ficar louco. Esse final de semana pra mim foi bem complicado. Eu tive que ficar ocupado com algumas coisas. Não vou mentir. Não vou... Não vou, né? E... Mas eu acho que a gente vai voltar com a programação normal. Muita coisa vai acontecer. Tô empolgado pra caramba. E agora eu tenho como objetivo pessoal pegar aquela espada, mano. Aquela espada virou objetivo pessoal. Falando em outras coisas que eu sei que tem muita gente que pergunta. Ah, João. Seu servidor e tal. Como é que vão funcionar as coisas? Logo, logo, logo. Breve eu vou tá, né? É... Fazendo desfruta pra ver quem vai entrar na minha... É... Na minha crew. Eu vou fazer alguns eventos valendo algumas... Algumas gamepads. Algumas coisas. Alguma fruta também, né, mano? Porque vamos ver como é que vai desenrolar as coisas aí. Mas eu vou mantendo vocês informados aqui sempre. Podem ficar bem tranquilos. Mas, rapaziada, é isso. Quem puder me ajudar, não se esquece de comentar aí embaixo. E, mano, tamo junto. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.